No botão de branco punho Além daquele cureto Lá vai uma, lá vão duas Três pombas a descansar Uma é minha, outra é tua Outra é de quem agarrar Na sala há cinco meninas E um botão de sardinheira Feitas de fruta madura Nos braços de uma remeira Feitas de fruta madura Nos braços de uma remeira Lá vai uma, lá vão duas Três pombas a descansar Uma é minha, outra é tua Outra é de quem agarrar O sol é quem fez a cura Com o alfinete de dama Na sala há cinco meninas Feitas de uma capulana Lá vai uma, lá vão duas Três pombas a descansar Uma é minha, outra é tua Outra é de quem agarrar Quando a noite se avizinha Do outro lado da rua Lá vai uma, lá vão duas Vem Mariana mais pura Lá vai uma, lá vão duas Três pombas a descansar Uma é minha, outra é tua Outra é de quem agarrar Há sempre um botão de punho Num braço de fora preto Vou pedir contas ao mundo A lei daquele boneto Vou pedir contas ao mundo A lei daquele cureto Lá vai uma, lá vão duas Três pombas a descansar Uma é minha, outra é tua Outra é de quem agarrar Na noite das colombinas Levas na tua alchiveira Na sala há cinco meninas Feitas da mesma maneira Na sala há cinco meninas Feitas da mesma maneira Lá vai uma, lá vão duas Três pombas a descansar Uma é minha, outra é tua Outra é de quem agarrar Uma é minha, outra é minha A CIDADE NO BRASIL